Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast é da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então eu recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Decreto 3678, de 30 de novembro de 2000, promulga a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, concluída em Paris, em 17 de dezembro de 1997. O Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente da República, usando a atribuição de que lhe confere o artigo 84, inciso 8 da Constituição, considerando que a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em das Ações Comerciais Internacionais foi concluída em Paris, em 17 de dezembro de 1997, considerando que o ato que, em tela, entrou em vigor internacional em 15 de dezembro de 1999, considerando que o Congresso Nacional aprovou o ato multilateral em epígrafe, por meio do Decreto Legislativo 125, de 14 de junho de 2000, considerando que o governo brasileiro depositou um instrumento de ratificação referida à Convenção, em 24 de agosto de 2000, passando a mesmo vigorar para o Brasil, em fim de 3 de outubro de 2000, decreta, artigo 1º, a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em das Ações Comerciais Internacionais, concluída em Paris, em 17 de dezembro de 1997, apensa por cópia esse decreto, deverá ser executada e cumprida, tão inteiramente como nela se contém. Para a Fundo Único, a proibição de recusa de prestação de assistência mútua jurídica, prevista no artigo 9º, para a Fundo 3º da Convenção, será entendida como proibição à recusa baseada apenas no Instituto do Sigilo Bancário, em tese, e não à recusa da obediência às normas legais pertinentes à matéria, integrantes do ordenamento jurídico brasileiro, e à interpretação relativa à sua aplicação, feitas pelo tribunal competente no caso concreto. Artigo 2º, serão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da revida à Convenção, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do artigo 49, inciso 1 da Constituição, acarretem cargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Artigo 3º, este decreto entre em vigor na data da publicação. Brasília, 30 de novembro de 2000, Marco Antônio de Oliveira Maciel, vice-presidente da República, na qualidade de presidente. Convenção sobre o combate da corrupção de funcionários públicos e estrangeiros entre as ações comerciais internacionais. Preambo, as partes. Considerando que a corrupção é um fenômeno difundido nas transações comerciais internacionais, incluindo o comércio e o investimento, que desperta sérias preocupações morais e políticas, abala a boa governança e o desenvolvimento econômico e distorce as condições internacionais de competitividade. Considerando que todos os países compartilham a responsabilidade de combater a corrupção nas transações comerciais internacionais. Levando em conta a recomendação revisada sobre o combate à corrupção em transações comerciais internacionais, adotada pelo Conselho da Organização para a Cooperação Econômica e do Desenvolvimento, OCDE, em 27 de maio de 1997, C97123, barra final, e que Inter Alia reivindicou medidas efetivas para deter, prevenir e combater o combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros ligados a transações comerciais internacionais, particularmente a imediata criminalização de tais atos de corrupção, de forma efetiva e coordenada, em conformidade com os elementos gerais acordados naquela recomendação e com os princípios jurisdicionais e jurídicos básicos de cada país, acolhendo outros desenvolvimentos recentes que promovem o entendimento e a cooperação internacionais no âmbito à corrupção de funcionários públicos, incluindo ações das Nações Unidas, do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, da Organização Mundial do Comércio, da Organização dos Estados Americanos, do Conselho da Europa e da União Europeia, acolhendo os esforços de companhias, organizações empresariais e sindicatos bem como outras organizações não-governamentais no combate à corrupção, reconhecendo o papel dos governos na prevenção do pedido de propinas de indivíduos e empresas em transações comerciais internacionais, reconhecendo que a obtenção de progresso nessa área requer não apenas esforços em âmbito nacional, mas também na cooperação, monitoramento e acompanhamento multilaterais, reconhecendo que a obtenção de equivalência entre as medidas a serem tomadas pelas partes é objeto e o propósito essenciais na presente Convenção, o que exige sua ratificação sem derrogações que afeta essa equivalência, acordar o que segue. Artigo 1º O delito de corrupção dos salários públicos estrangeiros estrangeiros Para primeiro, cada parte deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento de que, segundo suas leis, é delito criminal qualquer pessoa, intencionalmente, oferecer, prometer ou dar qualquer vantagem pecuniária indevida ou de outra natureza seja diretamente ou por intermediários a um funcionário público estrangeiro para este funcionário ou para terceiros causando a ação ou a omissão do funcionário no desempenho de suas funções oficiais com a finalidade de realizar ou dificultar transações ou obter outra vantagem ilícita na condução de negócios internacionais. Parágrafo 2º Cada parte deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento de que a cumplicidade inclusive por incitamento auxílio ou encorajamento ou autorização de ato de corrupção do funcionário público estrangeiro é um delito criminal. A tentativa e conspiração para subordinar um funcionário público estrangeiro serão delitos criminais da mesma medida em que são a tentativa e a conspiração para a corrupção dos funcionários públicos daquela parte. Parágrafo 3º Os delitos prescritos nos passos 1º e 2º acima serão doravante referidos como corrupção em consário público estrangeiro. Parágrafo 4º Para o propósito da presente convenção a linha A Consário Público Estrangeiro significa qualquer pessoa responsável por cargo legislativo administrativo ou jurídico de um país estrangeiro seja ela nomeada ou eleita qualquer pessoa que exerça função pública para um país estrangeiro inclusive para representação ou empresa pública e qualquer funcionário ou representante de organização pública internacional. A linha B País Estrangeiro inclui todos os níveis de subdivisões de governo do federal ao municipal. A linha C A ação ou omissão do funcionário no desempenho de suas funções oficiais inclui qualquer uso do cargo do funcionário público seja este cargo ou não da competência legal do funcionário. Artigo 2º Responsabilidade das pessoas jurídicas Cada parte deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento das responsabilidades das pessoas jurídicas pela corrupção do funcionário público estrangeiro de acordo com seus princípios jurídicos. Artigo 3º Sanções Para o 1º A corrupção do funcionário público estrangeiro deverá ser punível com penas criminais efetivas, proporcionais e dissuasivas. A extensão das penas deverá ser comparável àquela aplicada à corrupção do próprio funcionário público da parte e, em caso de pessoas físicas deverá incluir a privação da liberdade pelo suficiente a permitir a efetiva assistência jurídica recíproca e a extradição. Artigo 2º No caso da responsabilidade criminal sobre o sistema jurídico da parte não se aplique a pessoas jurídicas a parte deverá assegurar que as pessoas jurídicas estarão sujeitas a sanções não criminais efetivas proporcionais e dissuasivas quanto à corrupção do funcionário público estrangeiro inclusive sanções financeiras. Parágrafo 3º Cada parte deverá tomar todas as medidas necessárias a garantir que o suborno e o produto da corrupção do funcionário público estrangeiro ou o valor dos bens correspondentes ao seu produto estendam sujeitos à retenção e confisco ou que as sanções financeiras de efeito equivalente sejam aplicáveis. Parágrafo 4º Cada parte deverá considerar a imposição de sanções civis ou administrativas adicionais à pessoa sobre a qual recaiam sanções por corrupção de funcionário público estrangeiro. Artigo 4º Jurisdição Parágrafo 1º Cada parte deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento de sua jurisdição em relação à corrupção do funcionário público estrangeiro quando o delito é cometido integral ou parcialmente em seu território. Parágrafo 2º A parte que tiver jurisdição para processar seus nacionais por delitos cometidos no exterior deverá tomar todas as medidas necessárias ao estabelecimento de sua jurisdição para fazer em relação à corrupção de funcionário público estrangeiro segundo os mesmos princípios. Parágrafo 3º Quando mais de uma parte tem jurisdição sobre o legado ou delito descrito na presente convenção, as partes envolvidas deverão, por solicitação de uma delas deliberar sobre a determinação da jurisdição mais apropriada para instauração de processo. Parágrafo 4º Cada parte deverá verificar se a atual fundamentação de sua jurisdição é efetiva em relação ao combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros. Caso contrário, deverá tomar medidas corretivas a esse respeito. Artigo 5º Execução A investigação e a abertura de processo por corrupção de funcionário público estrangeiro estarão sujeitas às regras e aos princípios aplicáveis de cada parte. Elas não serão influenciadas por consideração de interesse econômico nacional, pelo efeito potencial sobre as relações com os Estados ou pela identidade de pessoas físicas ou jurídicas envolvidas. Artigo 6º Regime de prescrição Qualquer regime de prescrição aplicável ao delito de corrupção de funcionário público estrangeiro deverá permitir um período de tempo adequado para a investigação e abertura do processo sobre o delito. Artigo 7º Lavagem de dinheiro A parte que tornou o delito de corrupção de seu próprio funcionário público um delito declarado para o propósito da aplicação de sua legislação sua lavagem de dinheiro deverá fazer o mesmo nos mesmos termos em relação à corrupção de funcionário público estrangeiro sem considerar o local da ocorrência da corrupção. Artigo 8º Contabilidade Para o combate efetivo da corrupção de funcionários públicos estrangeiros cada parte deverá tomar todas as medidas necessárias no âmbito de suas leis e regulamentos sobre a manutenção de livros e registros contábeis divulgação de declarações financeiras e sistema de contabilidade de auditoria para proibir o estabelecimento de contas de caixa 2 a realização de operações de caixa 2 ou operações inadequadamente explicitadas o registro de despesas inexistentes o lançamento de obrigações com explicitação inadequada do seu objeto bem como os documentos falsos por companhias sujeitas àquelas leis e regulamentos com o propósito de corromper consórcios públicos estrangeiros ocultar a corrupção segundo cada parte deverá promover penas civis administrativas e criminais efetivas proporcionais e dissuasivas pelas omissões e falsificações em livros e registros contábeis contas e declarações financeiras de tais companhias artigo 9 assistência jurídica recíproca para primeiro cada parte deverá respeitando tanto quanto possível suas leis tratados e acordos relevantes prestar pronta e efetiva assistência jurídica a uma parte para fim de condução de investigações e processos criminais instaurados pela parte sobre delitos abrangidos pela presente convenção e para o fim de condução de processos não criminais contra uma pessoa jurídica instaurados pela parte e abrangidos por esta convenção a parte solicitada deverá informar a parte solicitante sem demora de quaisquer informações ou documentos adicionais necessários a apoiar o pedido de assistência e quando solicitado do estado e do resultado do pedido de assistência para o segundo quando uma parte condiciona assistência jurídica recíproca à existência de uma criminalidade dual a existência de criminalidade dual será considerada se o delito para o qual assistência solicitada for do âmbito da presente convenção parágrafo terceiro uma parte não deverá se recusar a prestar assistência jurídica mútua em matérias criminais no âmbito da presença de convenção sobre a alegação sigilo bancário artigo artigo 10 extradição parágrafo primeiro a corrupção no funcionário público estrangeiro deverá ser considerada um delito passivo de extradição segundo as leis das partes e os tratados de extradição celebrados entre elas parágrafo segundo se uma parte condiciona a extradição à existência de um tratado sobre a matéria receber uma solicitação de extradição de outra parte com a qual não possui tratado de extradição firmado deve-se-á considerar a convenção a base jurídica para a extradição pelo delito de corrupção de funcionário público estrangeiro parágrafo terceiro cada parte deverá tomar todas as medidas necessárias para assegurar sua capacidade para extraditar ou processar seus nacionais pelo delito de corrupção de funcionário público estrangeiro a parte que recusar o pedido para extraditar uma pessoa por corrupção de funcionário público estrangeiro baseada apenas no fato de que a pessoa é seu nacional deverá submeter o caso à apreciação de suas autoridades competentes após a instalação de processo parágrafo quarto a extradição por corrupção de funcionário público estrangeiro está sujeita às condições estabelecidas pela lei local e pelos tratados e acordos das partes sobre a matéria quando uma parte condiciona a extradição à existência de criminalidade dual essa condição deverá ser considerada satisfeita se o delito pelo qual a extradição é solicitada estiver no âmbito do artigo 1º da presente convenção artigo 11 autoridades responsáveis para os propósitos do artigo 4º para o terceiro sobre deliberações do artigo 9º sobre assistência jurídica recíproca e do artigo 10 sobre extradição cada parte deverá notificar o secretário-geral da OCDE da autoridade ou das autoridades responsáveis pela formulação e recebimento de solicitações que servirá de canal de comunicação da parte nessas matérias sem prejuízo de outros acordos entre as partes artigo 12 monitoramento e acompanhamento as partes deverão cooperar na execução de um programa de acompanhamento sistemático para monitorar e promover a integral implementação da presente convenção a menos que decidido em contrário por consenso das partes essa iniciativa da CA no âmbito do grupo de trabalho sobre corrupção em transações comerciais internacionais da OCDE de acordo com seu termo de referência ou do âmbito ou de acordo com os termos de referência de qualquer substituto para essa função as partes arcarão com os custos do programa segundo as regras aplicáveis a aquele grupo artigo 13 assinatura e acessão deve ser adesão na verdade para o primeiro até a data em vigor a presente convenção estará aberta para assinatura pelos membros da OCDE e por não membros que hajam sido convidados a tornarem-se participantes plenos do grupo de trabalho sobre corrupção entre as ações comerciais internacionais palavra segundo após a entrada em vigor dessa convenção estará aberta a adesão de qualquer país não signatário que seja membro da OCDE ou que se haja tornado um participante pleno do grupo de trabalho sobre a corrupção de ações comerciais internacionais ou de qualquer sucessor para suas funções para países não signatários a convenção entrará em vigor no 60º dia seguinte a data de depósito de seu instrumento de adesão artigo 14 ratificação e depositário para primeiro a presente convenção está sujeita a aceitação aprovação ou ratificação pelos signatários de acordo com as respectivas leis para o segundo instrumentos de aceitação aprovação ratificação ou adesão para a aceitação deve ser depositado junto ao secretário-geral da OCDE que funcionará como depositada a presente convenção artigo 15 entrada em vigor para primeiro a presente convenção entrará em vigor no 60º dia seguinte a data na qual 5 dos 10 países que possuam as maiores cotas de exportação apresentadas no documento anexo e que representem juntos pelo menos 60% do total combinado das exportações desses 10 países hajam depositado seus instrumentos de aceitação aprovação ou ratificação para cada signatário depositante de instrumento após a referida entrada em vigor a presente convenção entrará em vigor no 60º dia após o depósito de seu instrumento parágrafo 2º se após 31 de dezembro de 1998 a convenção não houver entrada em vigor em conformidade com o parágrafo 1º acima qualquer signatário que tenha depositado seu instrumento de aceitação aprovação ou ratificação pode declarar por escrito ou depositário sua vontade de aceitar a entrada em vigor da convenção sob o prescrito neste parágrafo 2º para esse signatário a convenção entrará em vigor no 60º dia posterior a data na qual das declarações houverem sido depositadas por pelo menos dois signatários para cada signatário depositante de declaração após a referida a entrada em vigor a convenção entrará em vigor no 60º dia posterior a data do depósito artigo 16 emenda qualquer parte poderá propor a emenda da plena de convenção uma proposta de emenda será submetida ao depositário que deverá comunicá-la às outras partes pelo menos 60 dias antes da convocação de um encontro das partes para a deliberação de sua matéria uma emenda adotada por consenso das partes ou por outros meios que as partes determinem por consenso entrará em vigor 60 dias após o depósito de um instrumento de aceitação aprovação ou ratificação de todas as partes ou de outra forma como especificado pelas partes no momento da adoção da emenda artigo 17 denúncia uma parte poderá denunciar a presente convenção notificando por escrito depositado essa denúncia efetiva a CA um ano após a data de recebimento da notificação após a denúncia deverá continuar a existir cooperação entre as partes e a parte denunciante com relação a solicitações pendentes de assistência ou extensão formuladas antes da data efetiva da denúncia feita em Paris neste dia 17 de dezembro de 1997 nas línguas inglesa e francesa sendo cada texto igualmente autêntico pela República Federal da Alemanha pela República Federal da Irlanda pela República Argentina pela República da Islândia pela Austrália pela República Italiana pela República da Áustria pelo Japão pelo Reino da Bélgica pelo Grão do Cado de Luxemburgo pela República Federativa do Brasil pelos Estados Unidos dos Mexicanos pela República da Bulgária pelo Reino da Noruega pelo Canadá pela Nova Zelândia pela República do Chile pelo Reino Unido dos Países Baixos pela República da Coreia pela República da Polônia pelo Reino da Dinamarca pela República Portuguesa pelo Reino da Espanha pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte pelos Estados Unidos da América pela República da Eslovênia pela República da Filândia pelo Reino da Suécia pela República da França pela Confederação Suíça pela República Helênica pela República Tcheca pela República da Hungria e pela República da Turquia a parte anexa relativa aos movimentos de exportações eu vou ignorar e com isso chegamos ao final do documento Rádio Rádio Legenda Adriana Zanotto